Ela faz a maior falta. Muita gente boa já se meteu em confusão para defendê-la. Muitas guerras foram declaradas em seu nome. Como se usou seu nome em vão? Quantas barbaridades praticadas em seu nome? É de Winston Churchill a melhor definição que mereceu. É o pior sistema de governo. Salvo todos os outros que inventaram até hoje. Democracia, governo do povo. Tal qual está definida no Aurélio. Como andará a democracia na América Latina? Uma democracia descolocada, desfigurada, sem nenhuma relação com a justiça social, com o emprego, com a pobreza e com a nova configuração internacional da América Latina. Certamente, não foi com isso que sonharam gerações passadas. Acalentando o sonho de integração da imensa nação latino-americana. Quando eu era jovem, eu acreditava em Deus. No colégio de freira, eu ia à missa todos os dias. Aí veio o movimento estudantil e eu descobri Marx. Bom, com a repressão, no meio do horror daqueles tempos, eu comecei a fazer análise. Freud, quem sabe? Depois de 10 anos de divã, bom, eu resolvi tentar a loteria. Não ganhei! E agora? Não deixa de ser a loteria desses tempos que correm. 20 mil dólares. O sentido hoje está mais para solidariedades de mercado do que para a solidariedade de hermanos. Pois é, depois dos anos de chumbo das ditaduras militares, conquistamos, nós e los hermanos, a democracia eleitoral. Pernambuco precisa de você. Muito bem. Ok? Ótimo. Vê se tá bom aqui pro senhor. Tá vendo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Ótimo. Dá pro senhor tirar o óculos? Dá. Só fica melhor. Mas eu não enxergo nada. Não enxerga. É. Vai fechando. Fecha, é. Até onde der pra ele enxergar aqui. Tá bom aqui? Aí tá ótimo. Agora o senhor tenta... Enxerga aqui, mas olha pra lá. Né? Tá ótimo. Vamos? Vamos. Podemos ir? Gravando. Não aposte em aventuras. A hora é agora. Anambuco precisa de você. Quer apostar que ele vai perder? Ainda vão dizer que nós somos os incompetentes. É, mas o processo de construção da democracia exige um esforço muito maior do que simplesmente votar. E aí? Ótimo? foram muitos e o mais importante foi a perda de soberania nacional que experimentaram os países da América Latina devido ao problema da deuda. O pago da deuda externa significou que nossos países, até agora, atuaram com um margem crescente de dependência de organismos financeiros internacionais e tiveram, então, que priorizar objetivos de política que não iriam em direção de melhorar a condição do povo ou da cidadania, senão obter externa para o pago da deuda. Esse foi o grande obstáculo que impidiu que a democracia na América Latina, na experiência dos últimos 15, 20 anos, tivesse significado uma melhoria nas condições de vida da população. O problema grave é que as autoridades têm chegado para fazer muito pouca coisa em benefício da cidadania, e, então, o que observamos é um aumento muito forte de a decepção, a desilusão ou o desencanto com a democracia que há em nossos países. A gente acredita menos agora na democracia que há 20 anos atrás. Está enojada, está ressentida, está desilusionada com uma democracia que veio da mão de um retrocesso social. O sonho da fraternidade latino-americana continua adiado, por enquanto. Mudou o sentido da democracia ou mudamos nós? Na verdade, nós tivemos uma democracia formal, institucional, jurídica. Todos somos iguais dentro da lei, há direitos jurídicos garantidos relativamente. No entanto, não houve uma democratização do grande poder econômico. Não se democratizou o acesso à terra, aos grandes meios de comunicação, aos grandes consórcios. Ao contrário, se concentrou mais o poder econômico e social. Então, se nós não tivermos uma democracia também econômico e social, isso vai desgastar a democracia política que a gente tem. E as pessoas vão acabar achando que é culpa da democracia. É culpa não de muita democracia, de democracia insuficiente. Está acontecendo na América Latina. Nós estamos vivendo a maior crise social desde os anos 30. Por quê? Pelas políticas de ajuste fiscal, que privilegiam o equilíbrio financeiro, o equilíbrio monetário, em detrimento dos direitos da massa e da população. Então, não há governo latino-americano que tenha prestígio, ou que tenha prestígio por um tempo muito curto. Os parlamentos estão esvaziados. Os partidos políticos estão sem prestígio. Quer dizer, tudo que constitui a democracia, instituições políticas estão esvaziadas, porque estão corroídas por baixo por uma crise econômica e social, com as pessoas achando, na maior parte, que tanto faz quem governe, que a política econômica será a mesma, ou que não é o governo que decide, é o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o que não está errado. Então, enquanto as pessoas não perceberem que a sua vida que se decide nas eleições, e que está na mão delas decidir, não vai se reconquistar prestígio para a democracia. Citando o escritor uruguai, o Eduardo Galeano, nossas veias ainda estão abertas. Mas em nosso peito ainda bate um coração desconfiado, e em nossas cabeças ainda martela a pergunta que não quer calar. O que nos resta a fazer? Bom, certamente esperar o colapso definitivo do capitalismo no curto prazo, não parece ser uma alternativa viável possível. Para anunciar que o capitalismo vai desaparecer e será substituído por uma sociedade melhor, socialista, comunista, pois, capitalista, não parece ser uma afirmação muito séria. Em função das características que está tendo o desenvolvimento da economia mundo hoje, entre o final do século XX e início do século XXI. Então, as possibilidades de alternativa ao capitalismo dependem de possibilidades muito concretas e reais que hoje estão sendo desenvolvidas dentro mesmo das economias capitalistas e que permitem vislumbrar alguns elementos do que deveria ser ou poderia ser o processo de democratização da sociedade, da economia, da política e da educação numa sociedade menos injusta, menos antidemocrática, menos excludente que o capitalismo realmente existente. Já há consenso mundial hoje contra o Fundo Monetário Internacional. Nós vamos fazer um fórum social mundial alternativo a Davos, em Porto Alegre, no fim de janeiro, que vai congregar justamente aqueles que têm se manifestado em Davos, em Praga, em Washington, de tudo quanto é lado, que há um mal-estar generalizado. Quando acontece uma coisa assim, por causa de gasolina, os casos na França, na Inglaterra, na Bélgica, param o país, não é por causa daquilo. As pessoas estão querendo reivindicar e decidir as coisas sobre o seu destino. Acho que esse sentimento de mal-estar de fim de século é que é o nosso caldo de acumulação de força moral, social, para poder derrubar essa política e construir um mundo melhor.